A solução da Rated Power ajudou a Casa dos Ventos a melhorar o seu negócio, ampliando a capacidade da Casa dos Ventos de ter uma visão clara sobre o potencial de uso do solo e de recurso de diversas áreas. A primeira, durante a etapa de prospecção e avaliação da adequação daquela terra para um solar. A segunda, eu diria, na produção de documentação técnica de suporte a processos de licenciamento ambiental. Um terceiro ponto seria para fazer alguns estudos relacionados ao melhor configuração fotovoltaica para aquela localidade.